Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do canal famoso da NET. E aí eu tô naquela, por um lado eu tô feliz, realizado, por outro lado já tô com saudade e agora vou ficar de férias das férias porque é intenso, né? É muito intenso, criança, quando tá acordado tá aprontando, tá criando coisa, tá cabecinha a mil o tempo todo, mas foi muito bom, muito bom. Impressionante como ela vai crescendo e aquele clichê. Olha, mas no vovô mar ou na coco? Ela vai dar um abraço. É na coco e no vovô mar, né Zozo? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ai, bom dia, tô rindo. Ela falou assim, vou ficar com o meu bisavô. Oi, boa noite. O que vocês estão fazendo? O que foi Zozi? Eu não consigo. Não consigo o quê? Tá muito mole, tem que pôr muito mais açúcar. Não! É duas colheres de açúcar que ela colocou. Tá muito mole. Gente, ai, pensei que se a minha mãe ia fazer só doce, presente, assim, mas olha o que ela trouxe. E aí, pessoal, vocês estão gostando dos vídeos? Ela vai comer, porque eu não vou comer. E a gente se eu gostei e segue a gente para mais vídeos, continue assistindo. Agora ela vai comer. Eu duvido ela comer, duvido. O que é? O que é? Barata, besouro, pegue. Mostra, mostra uma outra vez. Eu já mostrei. Mas eu juro, você comprou, né? Você não comprou, agora você come. Mostra aí, mostra. Come, agora você come. Agora você vai comer, porque isso daqui é proteína, bichinhos, né? Você vai comer, você vai ter que comer, sabe o quê? Isso daqui inteirinho, tá? Você vai ter que raspar o prato. E eu não quero mais saber, não. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.